Algumas emendas parlamentares chegaram em Cama do Rio Claro através da aquisição de novos veículos para a saúde, como explica o representante do município, Sebastião César Lemos, o Tchonara. Mais uma etapa dessas emendas parlamentares que chegaram. Há 60 dias atrás nós compramos uma ambulância, que foi emenda do deputado Renato Andrade. Atrás uma ambulância pequena, já está servindo o município. Agora essa semana teve mais duas licitações, uma outra ambulância pequena do deputado Caio Nars, através do vereador João Paulo. E também teve uma van para transportar até deficiente com cadeira de roda e tudo, do deputado Jorge Wilton, através do nosso vereador, o Paulão, que conseguiu essa emenda. Todas as três serão destinadas à saúde, que é o departamento que mais precisa para poder carregar as pessoas de Cama do Rio Claro até outro município. Sobre a van para deficiente, se tornou o primeiro veículo neste modelo oferecido à comunidade. Parceria vereador Paulo Marcelo Silva e o deputado Jorge Wilton. Vocês têm visto a minha preocupação com o Carmo do Rio Claro e principalmente na área de saúde. Eu falo assim, não é um veículo simples, é um veículo especial, aonde nós vamos poder transportar uma pessoa que usaria a cadeira de roda. O próprio veículo desloca, tem uma lança que pega a pessoa fora do veículo e retorna a pessoa para dentro da ambulância. A nossa missão, estando como vereador, é ajudar o município. A gente tem que correr mesmo atrás das emendas, para que a gente ajude o povo tão sofrido, que espera muito na gente. Está aí onde muita gente até não esperava que essa van chegasse. Está aí para ser usada. Se Deus quiser, em breve vai estar rodando nas ruas, levando o pessoal onde se deve levar. Então eu agradeço ao deputado Jorge Wilton, que mesmo não tendo sendo eleito, ele deixou uma marca em Carmo do Rio Claro, que é o transporte do pessoal da Emodiálise. Isso vale muito. O pessoal sofrido, só quem teve na família, quem tem na família, sabe da dificuldade que esse povo passa. Outro assunto tratado na sala do prefeito Tionara e muito cobrado pela Câmara, é sobre a questão da chegada do novo maquinário, oriundo da aprovação de uma verba de 2 milhões de reais. Das máquinas foram feitas há 60 dias. Se nada mudou, será entregue agora para o aniversário da cidade. Ontem o chefe do transporte teve na cidade, perto de Jaguariúna, onde faz um maquinário para colocar no caminhão, que a gente está adquirindo também, para transportar as máquinas. Será uma prancha que vai colocar num caminhão, zero, para poder transportar as máquinas. Esse caminhão não vai ser licitado para poder colocar essa prancha. E esse não demora um pouco para chegar. Mas o maquinário chega agora para o aniversário da cidade, se Deus quiser. Para ajudar nesta renovação de frota, além das emendas parlamentares, outro leilão de sucata será promovido ainda este ano pela prefeitura. Chegou o pedido na Câmara, a gente mandou para lá. Os vereadores já estiveram no Moxerifado para concluir a avaliação, tanto do leilueiro quanto da equipe que fez a avaliação, o porquê está vendendo a sucata, muitos veículos, que esses veículos já se encontram no pátio há mais de seis, sete anos. Então, chegou a conclusão que é melhor vender e, aos poucos, adquirir uns veículos novos. Porque para fazer reforma fica mais custoso. A questão, então, é estar renovando as frotas, tanto na parte da saúde como também da manutenção da infraestrutura. Estamos renovando a frota e com o dinheiro do leilão será voltado tudo em equipamento de transporte, tanto para a área urbana, rural, para a saúde, equipar os departamentos. Segundo informações da Prefeitura, os valores dos veículos chegam a mais de 300 mil reais, sendo 80 mil para cada ambulância e a van para transporte de deficientes, 160 mil reais.